Eu estou aqui no Forte e Farol de Santo Antônio da Barra, você conhece como Farol da Barra. Agora, você sabia que essa imagem, um dos cartões postais de Salvador, você pode visitar? Sim, mas antes, ô meu rei, eu estou em Salvador e nós vamos lá, eu sempre quis falar isso. Vamos lá, vamos conhecer. Ao entrar no museu, os visitantes são transportados para o passado, explorando exposições que contam a história da navegação, da colonização e da cultura baiana. É como uma viagem no tempo, onde cada exposição é um capítulo da rica narrativa da Bahia. Inaugurado em 1998, o Museu Náutico da Bahia abriga um acervo precioso relacionado ao Brasil colonial, resultado da primeira pesquisa e resgate de arqueologia submarina do país. Localizado no Forte de Santo Antônio da Barra, datando de 1534, o museu oferece uma imersão na história do Brasil por meio de utensílios domésticos, moedas, selos, botijas e matérias bélicas, que permaneceram submersos por 300 anos. Esses objetos revelam aspectos vitais da vida cotidiana de nossos antepassados e contribuem para entender a influência do mar e da vida marinheira na formação e desenvolvimento da civilização brasileira. E para você que está acompanhando, lembrando que eu estou aqui no Forte e Farol do Santo Antônio da Barra, aqui em Salvador. Sim, você pode conhecer, você está conhecendo aqui um pouquinho mais desse Forte comigo. 82 degraus para chegar aqui em cima e ter uma visão maravilhosa, a Bahia de Todos os Santos e o Oceano Atlântico. Você vai acompanhar comigo e não esqueça, até o próximo vídeo. Não sai daí, pode curtir, compartilhar. Salvador lhe aguarda e o Forte aqui do Farol da Barra também. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí